Isto é tão errado o que vamos fazer, Yuri. É, não é nada. Isto é muito errado o que vamos fazer. Não é nada, não é nada. É muito errado. Segurança acima de tudo. Já está. Já está. Recinto. Então vá. Embreagem direita para trás. Sim senhor. Estou limpando a dor. É lá. Está metido ou não? Espera aí, espera aí. Espera aí. Espera aí. Onde é que está? Não, não está. Espera aí. Não sabes para marchar atrás. Agora é que está. Agora é que está. Agora é que está. Olha, as mudanças elas são muito curtinhas. Estás a ver facilmente, em vez de teres quinta, depois uma terceira. Estás a ver? Primeira. Pronto. Mas agora aqui já está a segunda. Já está a segunda? Terceira. Quarta. Smooth. Just like a silica. Está na primeira certeza absoluta? Sim, está. É, caixa curta mesmo. Estamos embora. Isto não faz menos barulho, não? Isto é o menos. Isto é o menos. É o menos. Isto é o menos. Ok, estou aqui com o Yuri Francês. Youtuber. Youtuber. Nos tempos livres. Youtuber nos tempos livres. A tua especialidade é pôr as pessoas a reagir à velocidade que o carro consegue imprimir. É isso? É isso mesmo. Para quem não está habituado, a velocidade pode criar algum medo ou alguma curiosidade. Uhum. Curiosidade pode ser um... Sim, é outro nome para medo. É outro nome para medo. Eu confesso que sou mais gajo de Bugatti. Eu confesso que sou mais gajo de Ferrari. Ya. Porque a minha cena é old school. Percebes? Estilo. Estilo acima de tudo. Se bem que o Ferrari também tem estilo. Eles são os dois, digamos, old school. Tanto o Ferrari como o Bugatti. Mas o Bugatti tem outra... Percebes? O Bugatti é um... É mais old school. É mais old school. É mais clássico. É mesmo. Puro clássico. Puro clássico. Portanto, eu seria Bugatti e tu serias Ferrari. Sim. Sim. Ferrari. O cavalinho. O cavalinho. O cavalinho. O Bugatti parece mais um hipopótamo. É. É mais de senhor. É mais de senhor. É mais de senhor. É mais de Lorde. É mais de Lorde. É mais de Lorde. Eu gostava de ter um bocadinho a experiência do que é andar em alta velocidade. Estamos num carro quase certo de Paris. Não é isso. Não é um Ferrari nem um Bugatti. Mas é um velhinho Honda Civic de 1992. Completamente, digamos, revitalizado. Tem proteína! Tem, sim senhor. Tem, tem. Tem um pump. Tem aquele pump. Tem aquele pump. Tem aquele pump, sim senhor. Se me pusés aí desse lado. Sim. E se tu fostes para este lado. Prometes uma adrenalina semelhante àquela que se vive no filme? Ou melhor. Ou melhor. Ou melhor. Ok. Podes dizer a velocidade que isto consegue ir? Não podes. Não posso. Dependendo da estrada, por exemplo, na Alemanha, na Autobahn, facilmente consigo dar 230 em quinta e ainda falta mais um. Neste Honda Civic? Sim. Mas só na Alemanha. E é basicamente onde estamos a ir. Estamos a atravessar a fronteira neste momento. Estamos a ir, estamos a ir. Estamos quase na Alemanha neste momento. Quase a chegar. Quando a gente trocar já estamos na Alemanha. Já estamos na Alemanha. É tipo magia. É isso que vai acontecer. Autobahn. Autobahn quer dizer o quê? Sem limite de velocidade. Sem limite de velocidade. É isso que vai acontecer. Vamos para a Alemanha? Vamos. Vamos para a Alemanha. Vamos para a Alemanha. Vamos para a Alemanha. Bom, já estamos na Alemanha, Yuri. Portanto, significa que podemos acelerar um bocadinho mais o carro. A vontade. E este som, eu sei que este som, o carro na Alemanha pode ter um outro som, não é? Pode, pode. Se eu cagar neste botão que está aqui, este carro ganha uma outra vida. Uma outra vida. Posso fazer? Sempre para a direita. Mais tudo. Já está tudo. Já está tudo. Está. Eba! Oh! Vamos lá. Isso está bem. Está em velocidade. Está em velocidade. Está em velocidade. Está em velocidade. Vamos lá. O que é que foi isto? Tá a chover de novo? Tá a chover de novo? Tá a chover. Tá. O que é que? O que é que? Eu gosto sem aviso prévio. Sem aviso prévio. É? O que é fazer isto? Queres? Estamos na Alemanha, não estamos? Estamos. Entretanto aquela câmara virou por cima. Exato. Até a câmara ficou... Ficou olhada para cima. Ail! 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 O que é que é isto? Como diz o outro, gostaste? Gostei. 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 Queres estragar? Mas eu não consigo acelerar tanto, porque depois o problema é destravar. Percebes? Destravar. Nem metas mudanças assim tão rápido. Pois não. Vamos lá Rui! O que é isto? O meu receio é depois travar, percebes? Não, travas com segurança. Segurança assim muito pouco. Ou até a terceira. Não, esta é a primeira, a segunda, a terceira e um bocadinho de quarta. Como que eu não quero passar. Deixe isto para o passar de lá. Outro carro português na Alemanha. Como é que está na moda? Os portugueses vêm para aqui, não é? Não é possível. Quase eram as probabilidades de ter aqui um carro. Olha outro carro com matricula portuguesa. A vir para este lado. De facto, há muitos imigrantes aqui na Alemanha. Há muitos imigrantes portugueses que trazem os seus carros para aqui. Exatamente. Porque é para testar. É para testar. É para testar. Eles também têm câmaras e é para testar. Sim, exatamente. Vamos embora. Não, calma, calma. E podia ter dado mais. Não, tu não aceleraste nenhuma mudança. Tenho medo, pá. É esticar até ao fundo. Eu vou esticar. Acabudo quando tu me disseres. Tu não puxaste nenhuma mudança. É pá, eu tenho medo de partir o motor. Só quem mais tem barragem. Mais nada. Meu maçarico. Não sei. Primeira vez que estou a fazer isto com um carro assim, pá. Eu não sei andar nisto. Então vá. Portanto acelera a fundo e só mude quando tu disseres. É? Sim. Mas metes a mudança certa. Vê lá. Segura, né? Ah, vamos lá. Vá. Vá. vai travando devagarinho O que é que foi isto? Cuidado O que é que foi isto? Cuidado O que é que foi isto, Yuri? Cuidado, tu vai devagarinho, homem O que é que foi isto? Tu vai devagarinho Deixa-me só dar mais uma voltinha Estás à vontade Haja saúde O que é que foi isto? Eu quero ouvir O que eu gosto é que quando ele faz aquilo É isso aqui É este O ré que é giro O ré O do ré Posso arrancar em terceira aqui? Pode Arrancar não, andar e arrancar em terceira Arrancar não, não disparando Sim, sim, sim Então cá vai Na segunda, na segunda Já É fiche? Eu quero um carro destes Só para vir aqui aos fins de semana fazer isto À Alemanha O problema é que Para vir para a Alemanha Está a ver isto aqui não gastas em gasolina, rapaz Exato Vou mudar para a Alemanha Vamos emigrar Vamos emigrar É isto, Seuri O que a gente tem a fazer é emigrar O que a gente tem a fazer é emigrar Tainé, Lorde Eu era gás para 8 horas isto, devo dizer Eras, não eras Era, era Perigosíssimo Perigosíssimo? Não, não é perigosíssimo. Não, não. Aqui não. Aqui não. Aqui na Almanha pode-se? Aqui na Almanha pode-se. Podias ganhar a vida só fazer isto. Vendias tipo 5€? À volta. À volta. E as pessoas? Estou a falar a sério. Tipo carrocelo. Ah, você não paga mas também não anda. Estou a falar a sério. 5€ uma viagem. Querem mais? Mais 5€. Vamos pôr isto silencioso. É isso. De repente já estamos em Portugal. Como é que é possível? Como é que é possível? Como é que é possível? Há coisas fantásticas não há. Há coisas fantásticas não há. É isto. Com muito gás. Com muito gás. Man, perfeito. Perfeito. Tá feito? Achas que está giro? Perfeito. Man, quanto tu esticas o carro? Mas eu estico de maneira diferente. Não estavas a carregar a fundo no assinacionador. Man, eu não estico os meus carros não. Man, eu não estico os meus carros não. Tchau. 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 Tchau.